Encha um recipiente com acetona. Use um recipiente grande o suficiente para comportar a sua mão. Coloque a pele afetada na acetona. Submerja completamente a pele com super bonder na acetona. Desfaça a liga da cola. Gentilmente, esfregue a pele para quebrar a liga do produto. Lave e hidrate as mãos. Lave profundamente as mãos com água morna e sabão. Aplique vaselina ou loção à pele. Ambos os produtos podem ajudar a quebrar a liga da cola na pele. Massageie o local durante vários minutos. Gentilmente, massageie a substância sobre a área afetada. Lave as mãos. Lave as mãos profundamente com sabão e água morna para tirar a cola residual. Escolha um óleo. Quer seja vegetal, de amêndoas ou de bebê. O óleo é uma substância famosa por sua capacidade em remover super bonder. Aplique o óleo com um pano. Use um pano limpo e seco para aplicar o óleo sobre a área afetada, massageando por alguns instantes. Lave as mãos. Lave profundamente as mãos com água morna e sabão, para remover os resíduos de cola e óleo. Curta o vídeo e inscreva-se no nosso canal para receber mais dicas.